Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, tem que regularizar o Cadastro Único do Governo Federal. Informações atualizadas podem servir para incluir essas pessoas em outros programas sociais, como o Telefone Popular e a Tarifa Social de Energia Elétrica. 4 milhões e 600 mil pessoas recebem atualmente o Benefício de Prestação Continuada no país. O auxílio é no valor de um salário mínimo por mês. Tem direito ao BPC, pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos. E a renda familiar deve ser de até um quarto do salário mínimo. Para evitar fraudes, o governo vem exigindo a inscrição de todos os beneficiários no Cadastro Único de Programas Sociais. E quem ainda não se cadastrou, cerca de 800 mil pessoas, tem até março do próximo ano para fazê-lo. Estar no Cadastro Único é estar se apresentando para ser melhor abordado e melhor protegido pelo governo federal e estaduais e municipais. O cadastramento é importante para que o governo saiba realmente quem precisa do benefício. Também é uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso a outros programas de transferência de renda. O cadastro é fácil e rápido. Basta procurar um centro de referência em assistência social como este ou a prefeitura da sua cidade com o CPF em mãos. Foi exatamente o que fez Dona Rosa Maria, que está desempregada há cinco anos e tem dois filhos menores. Eu recebi as mensagenzinhas que eu tinha que vir. Para garantir o benefício. Para garantir o benefício. Bolsa Família, o BPC, Minha Casa Minha Vida, tudo que o governo oferece enquanto benefício social, enquanto oportunidade social para baixa renda, é preciso que a pessoa esteja no Cadastro Único.